Ih, Cavalheiros, um bom dia! A gente terminou de zerar o Outragem Beast, o modo história, né? No normal. E liberou coisa nova. Liberou três espaços pra besta, né? A gente ia atrás de coisa só porque o jogo acabou. Não significa que acabou. Eu gosto muito disso no jogo. Assim que você zera, aparece coisa nova pra fazer. Não é o final. E a gente vai atrás de besta nova agora. Transformação nova. A gente vai atrás do... Meio que tem um orden. Tipo, a que eu gosto de fazer, a gente vai primeiro atrás do urso. Só que tem que ir primeiro atrás do urso. Você tem o Ordem dos Bichos. A gente vai... E liberou... Tipo, quando o zera, libera isso, né? O Elevator of Doom. Elevador da Perdição. A gente vai lá agora porque o urso você libera pra cá. Aí aqui é o seguinte. Você vai em um elevador. É tipo um elevador com... Com cada besta. Você não pode se destransformar. Você vai só com uma... Com uma besta. Tipo, o do Minotauro que eu vou mostrar agora. Você vai só com o Minotauro. Vamos dar o outro negócio. E não pode se transformar em outro. E nem nada. É oito ou dez andares com a mesma besta. Esqueci o número. Mas se você upou os bichos no modo de história do jeito que eu upei ali. Se você estiver seguindo esse desgraçamento aqui. E upando igual eu estava upando. Vai dar bem certinho. Porque é o seguinte. A gente pegou o Burn Nova, né? Um, dois, três. Olha lá. O Burn Nova é excelente pra pegar a quantidade... Do grande de arroaceira. Você fica cercado, ó. Não tem problema. Você faz esse combo de... Aquele. Aquele quadrado, quadrado. Quadrado, triângulo. Quadrado três vezes. E na quarta você dá o triângulo. No lugar de dar o... O Shovel Horn. Um, dois, três. Lá. Perfeito. Eu vou dar uma dica pra... Tipo, eu não vou gravar o elevador completo com toda besta. Porque ia ser meio que... E perder o tempo de vocês. Mas eu vou dar uma dica básica pra cada besta. Até o elevador final aqui. Eu vou tentar gravar todo e mostrar o... Uma coisa, né? É o chefe secreto que tem... A gente libera o urso pra cá. Quem dá a transformação é o chefe. Bom, eu vou dar uma dica por andar aqui. Outra dica. É o seguinte. Você vem pra cá. É meio que antrapassa isso aqui. A gente usa na emergência, né? Você vem pra cá. Dentro do elevador, bem... Bem coisado aqui. Os inimigos meio que esquecem que você existe. Tá vendo? Você usa isso de emergência. É uma antrapassa safada. Você usa de emergência. Se você precisa de radiação. Você espera aqui, né? Tipo, os inimigos que estão lá dando sopa. Eles não estão... Eles não estão lhe vendo. Sei lá, você não existe. Eu seguro o botão do... Tu sai da frente, satanese. A rocha é pronta lá. Faz logo uma desgraça grande. Olha lá. Uma morreu vinte bichos. O poteiro ali descendo. Pronto, a segunda dica é essa. Dentro dos elevadores, os inimigos estão aí pra você. A dica um é usar muito isso aqui. Essa parada do... Do burning nova, né? A dois é ficar nos elevadores. Só quando o negócio apertar pra não... Pra não trapacear, vamos dizer assim. Olha lá, pronto. Outra é a seguinte. Você já... Assim que acabou no elevador, você já carrega o burning nova. Olha lá. Tá quando os caras já vinha caçar a briga aqui no meio. Vou já tomar a primeira deles. Ela chega perto. Então, toma aí. Pronto. Tem três níveis, né? O burning nova. Tem o... O que é só fumaça, o que é fogo, o que é fogo e fumaça. Pronto. Aí, tipo, três andares. A dica que eu tenho pra um minotauro são essas, né? Outra é o seguinte. Os inimigos que estão pegando fogo, eles meio que têm resistência, né? Eles têm resistência a fogo. Os bichos já estão acostumados. Estão aí no modo churrasco. Aí... Pode tocar fogo no bicho normal. Sempre que juntar a barra de fúria, você toca fogo, o que é interessante. Mas, já que estão tocando fogo, vou usar esses ataques de ferro. Aquele outro ataque que a gente pegou, que é o rim, né? É o quadrado, o quadrado X. Então, tô tomando um cacete. Pronto. Aí você usa essa parada. O negócio é acertar, né? Mas pronto. As dicas são essas. É simples. Não é tão difícil. Até o elevador final é tranquilo com cada besta. Acho que os elevadores mais difíceis vão... Qualquer coisa. Eu dou dica pro puro animal. A dica do Minotauro que eu tenho foram só essas. Pararam de me repetir. Eu vou parar o vídeo aqui e já já eu volto com o dica pra o próximo bicho. Bora lá. E olha, terminei o... Eu terminei o bloco do Minotauro. Só pra confirmação, realmente, oito unidades. A equipe acabou... E outra dica que não é bem uma dica, né? Mas você sempre salva. Porque se você não salvar, conta que você nem passou. Tipo, a gente... Interessante é a gente sempre salvar. Assim que passar o negócio. Que da outra vez, né? Eu fui fazer o teste. Eu não... Deixa eu salvar, não, pra ver o que acontece. Aí, tipo... Não é considerado que você não passou, né? A dica que não é dica, não. Mas vai lá. Não salve, não. Que... Que você não vai pra frente. Mas vamos lá. Vamos para o... O Merman aqui, do Tritão. Fica rápido. A coisa com ele é sempre a mesma coisa. A coisa com ele. A dica que eu dou é sempre a mesma coisa. Tipo, a gente só o por. Não tem muito o que fazer, né? Tipo, é só rodar e atacar. Como eu falei com o Tritão. Não tem variedade. Aquela dica ainda vale. Pronto. É uma dica que tem alguma coisa interessante. É isso aqui. Você ficar dentro do elevador. Vale pra todas as bestas, na verdade. Fica aqui dentro, né? Espero os caras se juntem e se amutuam no meio. É meio que uma covardiça aqui. E a rocha. Pronto, olha lá. Iro carregado. Morre um monte de miseráveis. Mas pronto. É basicamente isso aqui. Você gira atacando. Não tem muito mistério. Não tem muita estratégia. Um Tritão. Uma variedade do combate. É só isso aqui. Você girar. Eita, pô. Ah, usar... Usar bem. Usar isca também. Pro origem juntar. E você, cara. Usar o ataque carregado. Pô. Sai, seus miseráveis. Usar um desgraçaço. Pô. Pô. As piranha chata do caralho. Vou morrer no comecinho. Olha lá. Tentando gravar. E passa na vergonha. Mas olha lá. Você usa a parada pros carinhos atrás. E ataque carregado. Mas que é babaca. Ainda bem que deram HP. Pô. Sua repita o meio. O cara tentando dar dica, hein? Mas é basicamente isso. É o cara correr. Com o Tritão. Até conseguir se acovardar. Porque o cara não pode... Não pode fazer muito, né? Dar tiro carregado. Deixa aí. Os caras se lascam. O Tritão, o negócio é não ficar parado. A não ser que você fique parado dentro do elevador, né? Mas lá. São oito andares disso aqui. E vou dar mais um corte no vídeo. É interessante o cara matando um peixe aí. Até o dia acabar. Oito andares não é muita coisa, não. Mas é meio monótono. Mói. Mas é isso aí. Volto já já com a próxima besta. Pronto. Consegui passar do elevador com o Tritão. Usando aquela dicazinha básica de circulando e usando aquela bombazinha carregada, né? E passando com o Tritão e com o Minotauri, você libera o elevador da direita, que é o bloco F, né? Que no caso é o do Dragão. Agora não precisa de muita dica, né? Que bichão é tão apelão. Já já eu boto nele mais uma. Vamos para o Harambe aí, que bem rápido. O Harambe também não tem muita dica. O bicho é meio apelão na abraçada. É isso para os caras juntarem no meio, né? Tipo, deixa eu mostrar aqui rapidão como é que a gente faz. A barra de raiva é mexer, né? O Harambe é bem rápido, hein? Minotauri é mais lento que o Harambe, pô. Para os Miseravilzinhos se reunirem lá no meio. Enquanto a barra de raiva é... Opa, pronto. Para o Tato Minha e você. Pelo neles. Simples assim. Por que a gente pegou tanto com o Harambe, fala-me, sei lá? Não pegou quase nada, hein? Só um ajoelhado e um agarrão. O Harambe é meio chato de fazer. Eu penso que você dá a primeira, né? E manda o bicho para longe. O que é que aguenta? É só se ele defender o cara, né? Ele defende a primeira e você. O Harambe tem uma defesa tão boa aqui. O que ele já perdeu foi muito agape ali, fala-me. Uma grave, velho, diabo. Uma tipo de dica boa. Dica boa. A gente não tem não. É só se tá chibada nos caras. Se ele fio chibada que não tem mistério. E espera juntar no meio. Enquanto a barra de raiva junto, né? Tipo... É só isso aí mesmo, lá. Ela tá vendo como é que faz? Se é apanhando os carinhas. É tipo outra dica. Deixa eu ir pro segundo andar pra juntar mais os caras pra ficar mais bonito. Mas aí, envolve essa covardia também de ficar dentro do elevador. Vamos lá. Será que é bom? É só eu tô pegando no cara. O cara dando um chute, rapaz. Mas que bicho violento. Espera aí. Tome. Pega em cima do HP que ele pega. Pô. Espera os caras aparecerem. Uma pedrada. Antes dele sair, já toma deles. Todos os caras inocentos. Mas é isso aí que eu vou fazer. Você vai lá pra dentro, né? Na covardia, enquanto os caras estão juntando aí. Eles não se preocupam, né? Se você tá aqui. Ele fica na pedra. Fica na pedra, jovem. A estratégia espanta com 2.0 no elevador. Essa aqui fica de longe jogando pedra. Mas é só quando a coisa apertar. Não vamos se acovardar muito. Você vai até acertar a pedra também. Eu tô errando tudo, hein? Mas, tipo, com o Harambe é simples assim. Eu vou ficar me repetindo ou não. Mesmo me repetindo. É só porrada aí. Porrada, gelo e pedra. Até acabar. São 8 andares também. E eu vou fechando. Vou botar no vídeo aqui, rápido. Pronto. Passei de mais um. Foi o elevador do Harambe. Eu espero que eu tenha gravado a Ardeca. Não tô prestando atenção que os vídeos encerram tão coisados. Mas bora para o elevador da Garuda. Mas a Ardeca e o Garuda é a mesma do Tritão. É basicamente a mesma coisa. Ou seja, se acovardar. Se nunca parar. Eu espero a barra de Furi juntar. Pra poder mandar furacão. Mas o elevador da Garuda é bem difícil. A maioria desses inimigos-aves são tudo... São tudo um bicho safado. Mas é bom se acovardar aqui. Porque se acovardar é interessante. Eu espero os caras juntarem no meio. Que furacão. É basicamente isso aqui. Durante 8 andares de pura farra. A Garuda tem um inimigo chato, cara. Tem o... É uma coruja. Um bando de coruja rola serra. As bichas são basicamente igual elas. Igual a Garuda. Elas soltam essas penazinhas assim. Pra ajudar nas antas. Os inimigos bem covardes. O cara dá uns... Pra gente ser covarde também. É tipo... Tem a investida também, né? Você pode misturar. O que eu faço é isso aqui. Eu espero a levar pra acabar. Você mata os caras tudinho. Vou dar uma foto aqui mais aí. Vou dar uma foto aqui mais. Vou passar a vida no mundo de seio. Bota aí. Fechou as portas você já carrega. Não sei quem vai sair daqui não. Mas vai tomar uma chibata. Não sei lá. Volta. Aí viu lá. Você faz justamente assim. Aí se você quiser esperar os caras juntarem no meio também. Pra fazer essa arruaça. Fica mais bonita ainda. Rapaz, ela vira pra cima. Sushi. Não pode faltar o nosso... O nosso querido Sushi. Eu mato os bichos e por nada. E que é isso aí. É justamente isso aí mesmo, cara. Já estou meio pequeno demais. Vai levantar no meio o furacão. Repete até acabar os oito cantar. É fácil dizer. Mas quando eu chegar aquela coruja safada. Aí já é mais complicado. Mas eu vou cortar o vídeo por aqui. Eu passei do elevador da Gertruda. Da Garuda. Agora liberou o elevador do Lobo. E tipo, eu tava falando que ia dar a dica do dragão. Não. Porque tipo dragão, velho. Tipo. Tipo, 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 velho. Pô, só tipo. Você chega com o dragão. E tipo, você ficar se parado de falar. Tipo, seu miserável. Você chega aqui com o dragão. Você só carrega o ataque. E matou o bicho do dragão. E tá pelão. É só... É só trovão. Que é meio ramejado. Não tem história. Eu não vou nem perder o tempo gravando, né? Deixa eu... Vamos dar uma dica pro Lobo. E o dragão. Eu não vou nem gravar os dez segundos de dica. Que é só juntar o especial da trovada. Matar. Pronto. Os oito. Andar mais rápido que tenha com o desgraçado deste dragão. Cavaleiros. Mas como Lobo. A estratégia é simples também. É quadrada até não querer mais. Não, brincadeira. Tipo, a gente aprendeu aquela técnica do... O Uivo, no caso, né? Que são quatro vezes quadrado e o triângulo. E os caras defenderam como... Não tem mistério. É sarrada sônica. Até umas horas. E o Uivo. O Uivo é muita apelação. Você junta aqui no meio. Deixa os caras juntar. Analisa tudinho. Então, tá terminando o combo de quadrado que a gente comprou tudo. Aquela geada linda. Pronto. Não tem história. Espera a barra de raiva juntar. Se quiser fazer aquela parada lá. Aquela parada apelando de deixar os inimigos juntar ali, né? No meio. Pronto. Isso é da sarrada sônica. É pena que as coisas não estão melhoradas, né? A gente não melhorou as bestas pra... Pois é uma coisa que eu ainda vou ensinar. Eu deixo pra depois pro cara jogar mais com o urso. A gente tá vindo aqui pra liberar o urso. É interessante ir atrás de coisa nova com a besta nova. Pra não ficar repetindo isso. As mesmas bestas que a gente usou durante a campanha da história, né? Mas pronto. A dica do... O lobisomem é só essa. É oivo. Ixi, bateamentos. Acabar com uns bichos com um corte aí. Ô, Mediogo, nem é dica. Concordo, cara. Não é dica não. Porque é simples, né? É só chegar e matar os caras. E eu já enrolei demais. Eu vou pausar o vídeo por aqui. Vamos lá. Ih, Cavalheiros, uma boa noite. Os vídeos antes... Pra vocês, tipo... Foi um segundo de pausa. Mas pra mim foi uma noite toda. Dei uma dormida, né? Ou melhor, um dia todo. Dei uma dormida. Eu tava meio cansado. Já tava sem animação. Porque passa da madrugada jogando no Trade Beast. Aí tive que dar uma parada. Mas, olha lá. Tamo no elevador of doom, né? Tipo... Eu peguei... Já foi todos os... Os blocos, menos o final. O final, como eu disse, eu ia gravar. E é simples. Você matar todo o bicho com todas as transformações. Aí acaba o elevador. Você salva. Não tem... Não tem fita. Acabei de dar a dica. Já não vou... Não vou me repetir mesmo. Me repetindo. Já disse muito isso. Repetir, Mediogo! Aí bate pra lá. O bloco G. Eles são 10 andares, né? E você pode usar toda besta. E a dica que eu dou pra esse bloco G. É o dragão. É usar o dragão. A dica que eu dou é o que eu vou fazer agora. Você usa o dragão que é bem rapidinho. Não tem fita, já que pode se transformar em todo mundo. O pessoal usa o dragãozinho. Pô, não tem... Não tem fita. Não tem dificuldade. É só trovão, triângulo. E tá feito... Arruaça. Mais ou menos assim que a gente faz. Bora rolar. Pacrão. Lagrão. Deus taledalha da destruição. Os caras fizeram... Não é rima não intencional. Esse cara é juntar barra de raiva. Vai matando o bicho aí. Por que não? Tão aí que ele não morrer. Ele é grande demais. Olha o canto de rato sojo. O voo morreu tudinho. Olha lá. Aperta o botão a ver. Não sobra um alaceiro. Não é nem dica. Não é nem dica. É só matar o bicho mesmo. A dica tava até boa. Até certo momento do play show aqui. Mas chegou no elevador. Não tem muita dica pra dar. Porque é só matar bicho. A dica que eu dou aqui é matar bicho. Matem os bichos até acabar. Que eles acabam. Eventualmente. Mas aqui é o elevador final, né? E agora... Agora tem coisa nova. Já mostra coisa nova. Já tá gravando bicho todo pra... Pra mostrar o que tem de novo. Pô, sobrou um alaceiro. Onde é a linha do bicho enchei? Isso que pode estar longe, né? O especial não tem... Não tava chegando tão longe. Não está chegando tão longe. Ainda, o especial pode ficar má pelão, né? Como se já não fosse... Como se a zoeira já fosse pouca. O especial fica melhor ainda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E outra dica com o dragão, olha. Deixa o... Ele vem pra cá. Deixa o bichinho se juntar lá e desgraça ele daqui mesmo. Como o Kamehameha. O Kamehameha, o Kamehameha é um trovão. É um nome bonito. O cara bota no sujo, não me enchei. O peito todo assim. Eu levanto sem cabeça. Isso aqui são seis andares, né? É o menor dos elevadores, mas ele tem muito coisinho. É um chefe todo de um... F novo. O cara contando a história. Eu tava tentando lembrar que foi o que me contou a história de que ele jogou o Treadbeast até o Elevator of Doom. Ele chegou aqui. No elevador final. E não terminou de zerar. Porque ele pensou que era igual o elevador antigo, né? Que é dez andares e... E só. E ele pensou, porra. Porra, cara. É jogo besta. Eu só tenho elevador com o inimigo. O negócio... Mas é mesmo que eu cortei de novo não. E nunca voltou pra jogar. Porque eu queria saber quem foi que me disse isso, velho. O cara estuda no elevador. E esqueceu de ver o melhor, né? É por falta de... E só ver um pouquinho. O menor dos elevadores. E eu que tenho coisa nova. E o cara desistiu. Mas é porque é bem monótono, né? Matar o mesmo bicho. Tem gente que não gosta. Mas pra mim... Pra mim aqui é o seis minutos de pura-fá. Seis andares de pura-fá matando o bicho aí. Ele chega aqui meio enjoado, falar a verdade, cara. Tá, sabe? Oito andares com cada besta. Mas como cada besta joga de um jeito diferente, né? Luta de uma forma diferente. E o cara... Pra enjoar é meio complicado. E até que... Alguns são bem desafiantes. Tipo, o do tritão. O da garoda. Até o do lobo mesmo ali. É meio desafiante o elevador. Tem os peixes faustão armadurados. A forma nova deles, né? Que só aparece no elevador. Mas no modo hard também aparece. Normal não aparece não. Mas aqui tem um peixe faustão novo. Os bichos amarelos com armadura. São meio chatos de ser. E vem no último atalto. Se você morrer, você... Tem que fazer tudo de novo. Mas o cara tá com nossas ultimate dicas aqui. A dica que eu dei foi... Foi aquela lá mesmo. De você usar o uivo. Foi o que eu usei. Você bata um porrada em um uivo. E olha lá. O elevador 6, né? Pô, já vi. Eu queria que ficasse aqui. Pra não ter mostrado aquilo. Porque eu ia contar a história da primeira vez que eu vi, né? Tava jogando pela primeira vez esse elevador aqui. Aí tipo, chega no sexto andar e vem perguntando. Pô, não tem nenhum orceiro, cara. E agora? Foi desse jeito aqui. Não vê ninguém. Que porra? Aí o jogo travou. Será que não deu o lua dentro do bicho? Mas não, olha lá. Coisa nova. Tem uma passagem nova. Foi bem místico. O cara fica se perguntando. Eita porra! O que é que vem agora, velho? Tá com medo. Que chega aí. Vai ter aqui. Eu quero pensar. Pô, chefe, né? Não pode ser outra coisa. Tem até uma cuia de Beyblade aí. Vou jogar um Beyblade com um chefe novo. Parando pra um chefe novo. Chefe secreto. E chefe, vocês sabem. Ele dá ou da agenda de aprendizado, né? Ou ele dá transformação nova aí. A gente tem espaço pra se transformar novo, né? Tem três. Olha lá. No ship. Tô faltando o ship de transformação. Adivinha só. Olha lá. O Mizuro rola bosta. Ele rola bosta porque ele é um bosta e ele mesmo se rola. Ele usa o elemento terra. É o Belfergó. O bicho tatu cagão. É só um codinômico bicho. É o tatu fedorento. Mas vamos lá. As estratégias. Ensinar vocês a matar uma luta que acontece de forma diferente de... Você usa transformações diferentes. Aí você tem que bater até ele ficar vermelho. Ficar furioso e começar a girar. O jeito mais fácil de fazer é com o Minotauro. Eu ensinar o modo errado, mas vou ensinar o certo logo. Depois eu faço do errado. Vamos lá. O Minotauro primeiro. É várias transformações que a gente usa. É pra esquentar ele rápido, né? Você quer esquentar o bicho, você usa o Minotauro. Opa, vou ser o Junto Especial. É bem fácil de não estar se defender o Especial que ele acabou de usar. Pronto, ó. Aí esquenta o bicho. Ele vai ficar com raiva girar. E você vai defendendo. Assim que ele vier com o Full Power no centro, ó lá. Ele voa longe. E agora a gente usa o Harambe pra pegar ele. Ele tá aí sem defesa. Tipo, tentar bater, você não vai tirar HP nenhum dele. Só pega HP debaixo d'água esse bicho. E você pega ele pra jogar justamente debaixo d'água. Não demorar muito. E usar o Botão Triângulo pra lançar bem longe. Bem no fundo da sala mesmo. Pra lhe dar mais tempo. As dicas são essas. Usa o Triângulo pra arremessar por cima. Ah, meu seu bicho. Ele fervendo. O Caquinho Gozo não gosta de um banho. É por isso que a fraqueza dele é de água. Vamos matar o bicho. Dá pra matar de uma sessão só. E acho que ele vai morrer dessa vez. Vim, fala assim, pô. Olha lá, já morreu, pô. Que merda. Ensinei bem demais. Eu queria ter um pouquinho mais de botão com ele. Pra ensinar o jeito errado de matar também. Mas, olha lá, o bicho. O bicho chininho. Pô, já morreu. Desfeito. É, cara. O bicho tá todo fodido na porrada. Se cagou. Vamos lá. Transformação nova, né? Tá piscando aqui. Mas aqui não tem aquelas cutscenes de massa bem bonitinhas. Infelizmente, né? Acabou a verba do jogo a essas alturas. Como aqui é modo extra, você aperta e tem alguém encher a mão no bicho. O jogo meio que trava. Olha lá. E diz que você liberou o Grizzly, que é o urso, né? O lugar você quer salvar. E aí, cavaleiros. Acabamos de liberar o urso. Transformação nova. É o seguinte. Outra transformação também não é difícil de liberar. Deixa eu ensinar ela bem fácil. Porque eu vou cortar o vídeo e vou liberar ela sozinho. Da forma que vocês vão. Porque a próxima forma que a gente libera é o alienígena. E só dá pra liberar depois de ter feito isso que a gente acabou de fazer. Que é liberar o urso, né? Por que só dá pra liberar depois de liberar o urso? E muita gente não sabe como é que libera o alien. Porque quando você vem nessa lista de matar chefe, fica faltando o Belfogor, né? Que a gente acabou de enfrentar ele. Aquele bicho. Aquele besouro rola bosta. Como é chefe secreto, muita gente chega aqui e diz. Porra, como é que faz pra enfrentar esse chefe desconhecido? É porque a gente enfrentou e ele tá aqui agora. E pronto. Aí pra poder liberar o alienígena, você pode dar a seguinte forma. Você tá vendo? O ranking não importa. Tem gente que acha que toda vez que você vence um chefe aqui nessa categoria... Deixa eu enfrentar no rato sujo enquanto a gente fala sobre isso. Pra poder ensinar. Tipo... Vamos lá. Vocês estão vendo esse tempinho que tem ali, né? O target time. É o tempo que você tem que vencer. O ranking não importa. Tipo, tem 9 minutos ali, mas não é o 9 minutos que você tem que vencer, não. Porque 9 minutos é tempo demais. Dá pra zerar o jogo. É o tempo target, né? Que são 3 minutos. Você só tem que fazer isso. Você só precisa vencer o bicho em 3 minutos. É sempre dizer, mas é meio difícil pra algum chefe, né? Tipo, com todas as dicas que eu já dei, acho que não precisa me repetir de novo. É só você usar toda a dica que eu usei, só que dessa vez você usa todos os modos rápidos, né? Ó, só tem direito a usar o lobo. Tipo, você vence os 3 minutos. O ranking não importa. Você pode tomar uma porrada. Você pode... É só vencer o tempo. Tem gente que acha que tem que ser a rank S tudinho. Conversa, cara. Isso é historinha. O pessoal precisa vencer o tempo que tem ali. Bora lá. Pelo menos dar um exemplo. Que é o rato sujo. A gente já sabe como é que o matou do chão fácil. Ensinei aquela técnica de quando ele estiver na terceira barra de HP e você deixar pra virar ele. É melhor aqui, tá vendo? Bora lá. Você mata rapidinho. Se você já tiver todas as bestas zoopadas, né? Que é o que eu não tô fazendo. Que eu quero jogar o modo história ainda, né? Com as bestas novas que a gente tá liberando aqui. E fica bem mais fácil. Mas do jeito que tá aqui, do jeito que as bestas já são, eu digo que dá, né? Eu espero que dê. Não, a dica eu vou ficar errada, mas dá sim. Kungus. Ai, porra, sai. Eu quero ele virar. Acho que se ele sair no tijolim, né? Qual a incerteza dele ficar mais pra fora? Pronto. Ele vai virar, vai nada. Porra. Porra, tu sujo, cara. Contribui. Mas, tipo, essa parada de liberar o alienígena, é o alinputão, né? Vai cortar e eu já vou aparecer com o alinputão no próximo vídeo. Eu nem mostrei o lobo também. É bom, eu mostro no próximo. Eu mostro os dois. O lobo não, o urso. Vou mostrar o urso e o alinja no próximo. Mas é assim que libera, não tem mistério. É só matar o chefe de novo no target time, não ligar pra rank. Vamos ver se eu consigo. O que eu tô dizendo aí? Que é facinho, mas o bicho não quer morir. Vim, miserável. Pronto, deixa ele facinho aqui. E agora vira ele na terceira barra. Ele não virou. Mas que cor, né? Agora vai... Agora eu acho que já vai dar errado. Mas o bicho... É só o chefe. Você tenta de novo até conseguir. Não tem história. Não precisa ir lá no modo história atrás do chefe, né? Eles já apareceram aqui. E aí eu paro de gravar e até o próximo. Pô, ele voltou com a água. Ele voltou com a água furioso. Pô, não vai dar nem tempo, cavalheiros. Eu vou falhar no rato sujo. Ele não contribuiu também? Pô, ele tá voltando com a água. Que miserável. Não, tipo, do jeito que tá aí a gente dá um... Dá um retry. Não tem um botão de retry. Olha lá, tá vendo? Outra dica, tá vendo? Dica que ninguém dá. O retentar é bem facinho caso você vacile. Tem um botão de retentar bem aqui, olha lá. E trry. Mas é isso aí, cavalheiros. Acaba o vídeo por aqui. Eu acabei de ensinar vocês a liberar o... Liberar o alien. Verdade seja dita. Eu vou liberar o alien. O vídeo não acaba aqui, não. Porque eu vou matar todos os chefes e vou cortar. E mostrar a luta com o Pelfegor final. Que é a luta que vai dar, né? No caso, o alienígena. E pelo menos pra gente ver. Aí eu mostro as transformações novas ainda nesse vídeo. E encerro. Eu volto em um minutinho. Parando a gravação aqui. Ih. Ih, cavalheiros. Demorou um bocado. Tava lutando com todos os chefes. Só tirei rank ruim, né? Quer dizer, tira um S agora. É que, porra, bicho. O cara joga com as bestas. Tudo sem upgrade. Deu um trabalho enorme. Eu não aconselho fazer isso que eu acabei de fazer, não. Porque é mais divertido assim. E olha lá. Pronto. Aí o cara liberou um UWH. Que é o famoso alien putaço. Que é uma bicho de alien alien putaço. Ele pode vencer todos os chefes. Só precisa vencer. O rank não importa não mesmo que eu tenha tirado essa. Mas precisa vencer o templozinho vermelho ali. Eu venci em todos. Só tirei rank ruim. Falar a verdade aí. É prova de que o rank não conta. Me salvar. Eu vou mostrar as bestas que a gente ganhou. O urso. E salvar aqui o alien no espaço diferente. Demorou um bocado, viu? No meio do elevador estava quatro horas. Seis horas para terminar o elevador e as paradas. Mas olha. Olha lá. O ranking B. O ranking A. Não importa o ranking. O ranking S. O ranking não importa. É só vencer o tempo. Outra coisa. Vencendo o chefe ali. Você ganha a data dele. Não era para eu ter falado isso antes. Mas a gente vai atrás de dados agora. Todos os chefes dão os dados lá. Só eu não esteja que não tem como enfrentar. Ela dá os dados na campanha. E a gente vê isso depois. Por enquanto. Vamos ver a nossa recompensa. Esse vídeo ficou muito mal cortado. Muito mal gravado. Muito mal tudo. Porque eu prefiro gravar de um chibata só. E agora não deu. Eu ia ter feito os elevadores tudo. Só que é tão monótono. O cara ficar batendo em bicho. E vencendo os mesmos chefes de novo. Falar nisso. Essa onda de vencer chefe. Eu descobri as técnicas novas. Com pressa. Eu acabei inventando umas coisinhas novas. Que talvez eu grave vídeo. Ou talvez não. Não vou prometer nem o que o cara promete e não faz. Mas vamos ver. Grizzly que é urso. É cabeludo. Olha lá. O ursão. Olha o da hora, rapaz. Me deu gosto. Você trabalhou todo para liberar o bicho. Para quê, cara? Já zerou. Já zerou, cara. Verdade. A gente já zerou. Mas tem muito segredo. Você sabia que tem um lugar que a gente só navega com o urso? Nesse mapinha gostoso? Pois é, cara. A gente vai usar o urso para poder ir atrás de coisa nova também. Pegamos o alien putasso. É o alien putão. Não é o alien putasso. Esquisitão, velho. Um bicho muito esquisito. Pô, ele não tá pausando o alien, velho. Pra navegar no mapa. Tipo, pra navegar dá. O negócio é você... Tipo, não tem segredo, né? Que só o alien consegue entrar. Não tem muito... Tipo, só pegar o urso e vir pro mapa já é interessante. Eu tenho que pegar o 2, por quê, né? Por que não? Ele tem aquele combo miserável gigante. E se eu acertar de primeira aqui, por esses 10 anos que não foi no coisa... Ah, achei que ia acertar. É especial. A gente vê mais no próximo vídeo. Cavalheiros, eu já vou encerrando por aqui. Esse ficou muito editado. Esse aqui é um daqueles vídeos que estão tão bons que... Eu peço desculpas, cavalheiros. Mas, tipo, fica melhor pra mim gravar assim. Só que só os cortes que vão ser mal feitos. E até o próximo vídeo, onde a gente vai atrás de dados e segredos e unix e tudo. A gente vai navegar o mapa com todas as bestas novas e... Pegar parada nova. E até a próxima. E... E... E...